Bom dia, bom dia, hoje domingo 17 de novembro de 2024, dando sequência ao nosso estudo do Novo Testamento, estamos estudando o Sermão do Monte e hoje nós vamos conversar, nós vamos estudar um pouco o capítulo 6, versículos 5 a 13 do Evangelho de Mateus, que fala sobre a oração. Esse capítulo 6, nós temos diversos tópicos, vamos estudá-los, tem ali a prática da justiça, tem como se deve dar esmola, como se deve orar, a oração dominical, o Pai Nosso, como jejuar, tesouro no céu, então são vários tópicos aqui no capítulo 6 e nós vamos conversar então sobre eles. Nesse tópico da oração, Jesus está conversando com a multidão. Nós já vimos que parte do Sermão do Monte, Jesus estava conversando diretamente com os apóstolos e aqui ele conversa diretamente com as pessoas e ele vem falar da oração, que era uma prática, é uma prática muito forte, principalmente naquela época junto ao povo judeu. Então, Jesus foi conversar com as pessoas para chamar a atenção delas para o efetivo efeito da oração. Então, vamos ler o tópico e depois nós vamos comentando, vamos falando sobre ele. Então, o versículo 5, capítulo 6, evangelho de Mateus, diz E quando orar, diz, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis divãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso pai, sabe de que tem desnecessidade antes que lhe o peçais. Esse é o tópico, o primeiro tópico que nós vamos conversar hoje. Depois conversaremos sobre o pai nosso. Aqui, Jesus chama a atenção para um aspecto da oração. Aqui, já de cara, no início, desculpe a minha expressão, ele já diz sobre a oração que nós não deveríamos fazer ostentação da oração. Nem ostentação em palavras, tampouco em gestuais. Então ele diz, tu, quando orares, não faças como fazem os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas ou nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Aqui nós podemos buscar dois elementos. A ostensividade e o posicionamento. O posicionamento, ou seja, a postura física, ela independe para a oração. podemos orar sentados, em pé, ajoelhados. A postura física, ela interfere, ou melhor, ela afeta a oração quando ela é fruto de um sentimento. A pessoa que se ajoelha com o sentimento profundo da genoflexão, essa postura não vai dar a prece maior eficácia. Mas o sentimento que a pessoa teve que a fez se ajoelhar dá um elemento contributivo para a eficácia. Aquelas que oram em pé, sentadas, mas sempre com aspecto de contrição. Isso sim, contribui para a eficácia. agora, quando a postura é apenas um simulacro, ou seja, ajoelha-se porque todos se ajoelham, fica em pé para que as pessoas vejam, ou se senta por comodidade, isso não vai dar maior eficácia à prece. Então, aqui Jesus chama atenção para a ostensividade visual. E aqui ele está falando indiretamente aos fariseus, aos saduceus, aqueles que iam à sinagoga, para mostrar que a oração ela é um ato pessoal. É uma relação pessoal entre Deus e aquele ou aquela que ora. Não é algo para ser mostrado e as pessoas dizerem, olha como essa pessoa tem fé, olha como ela ora. Então, Jesus começa aqui nesse versículo 5 chamando atenção para essa questão, que a oração não é um espetáculo. A oração, ela é, o visual da oração é de contrição, é de serenidade, é de pessoalidade. E ele reforça essa pessoalidade na sequência do texto quando com uma conjunção adversativa, ele vai dar um rumo diferente. Ele vai dizer assim, tu, porém, quando orares, vejam a conjunção adversativa, porém. Várias vezes, eu já disse nas lives, que quando temos uma conjunção adversativa, ela muda o rumo da conversa. Então, ali, Jesus estava dizendo, tu, quando orares, não faças como fazem os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas ou nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Creio, eles já receberam sua recompensa, o galardão. Aí ele vem, tu, porém, então ele vai mudar o rumo, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, ora em silêncio e o Pai que tudo vê em secreto te recompensará. Então, vejamos que aqui, Jesus já traz uma outra forma, chamando a atenção, aí sim, para o aspecto intimista da oração. Intimista. Porque a oração é algo muito íntimo, é aquela conversa da criatura com o Criador. É aquele momento de um diálogo, um diálogo silencioso no aspecto da alma. Pode ser verbalizado, sem problema nenhum, pode se pronunciar as palavras sem nenhum problema. Quando falamos um diálogo silencioso, é porque é uma conversa de alma para com Deus. É esse ser divino, é o melhor dizendo, é essa característica divina que nós trazemos, sendo elevada para uma conversa com o Criador. É aquele momento mais íntimo da nossa relação com Deus. É quando em alma nós falamos com Deus. Então, quando Jesus fala, entra no teu quarto, ele está chamando atenção para essa intimidade, não necessariamente entrar no quarto físico. Esse entra no teu quarto é um convite à interiorização, é um convite a um momento de reflexão, é um momento de entrarmos na nossa estrutura consciencial. e na estrutura consciencial nós estamos no quarto íntimo, nesse quarto íntimo que somos nós, ou que temos nós. Podemos observar que naquela época que Jesus viveu aqui na terra, naquela época não era comum na casa das pessoas terem divisões, divisões como temos hoje, quarto, sala, cozinha, sala de estar, sala de jantar, não, normalmente era um cômodo só, num canto do cômodo ficava lá o fogareiro, num outro ficava mesas e cadeiras, e as pessoas se recolhiam num outro canto da casa, quando muito separado por cortinas. Nas casas das pessoas mais abastadas, até sim, havia uma divisão de cômodos, mas em regra não. Então, quando Jesus chama atenção ou diz, entra no teu quarto e vejamos o pronome possessivo, teu, ele está, de certa forma, simbolicamente, dizendo que é preciso que entremos na nossa estrutura de consciência. cada um tem a sua consciência, cada um tem o seu quarto. Então, quando ele diz, entra no teu quarto, ele está chamando atenção para a pessoalidade. No momento da prece, no momento da oração, nós temos que olhar para nós, para o nosso sentimento, perceber o que de fato estamos sentindo, avaliar a intensidade da nossa afeição em relação ao Criador, que podemos sintetizar no monossílabo, fé. E a fé é algo da pessoalidade, é algo de elaboração interna. Então, dizendo-nos que o momento da oração pode ser em qualquer lugar, mas em qualquer lugar eu preciso entrar no meu quarto, na minha consciência. Se eu estou no carro, no meu quarto, consciência. Se eu estou em casa, no meu quarto, consciência. Se eu estou na rua, no meu quarto, consciência. Então, chama-nos a atenção para esse momento introspectivo. A oração não é um estalar de dedos. A oração é um processo. Há um preparo para isso. Preparo material? Não. Preparo íntimo, preparo de sentimento, preparo emocional. E aqui, ele faz uma outra observação. Entra no teu quarto e fechado a porta. Voltemos. A ideia da sociedade da época. Se tinha a grande maioria das casas cortinas separando o cômodo, não haveria porta. Aqui, também, é uma outra locução. É uma outra ideia que Jesus quer dizer. Fechado a porta. O que é fechado a porta? é estabelecer o limite das percepções. O que interessa é o que está dentro, não é o que está fora. Quando diz fechada a porta desse quarto da consciência, é não nos ocuparmos com aquilo que está de fora. Não é hora de pensar na exterioridade. O momento da oração é hora de pensar na interioridade, na interiorização. Fechar a porta é esvaziar a mente das questões outras que não sejam os objetos da oração. É nos distanciarmos da balbúrdia cotidiana. É nos distanciarmos das preocupações. é como se nós dessemos um corte no tempo e espaço e deixássemos de lado nada, melhor dizendo, tudo. Deixássemos de lado tudo que não está no cômputo da oração. Por isso ele diz entra no teu quarto e fechada a porta. É estabelecer esse limite. Ali somos dois seres, criatura e criador. Dois seres. Mas e se estivermos com muitas pessoas orando? Teremos vários quartos, cada pessoa no seu quarto, com uma finalidade única, mas cada um extraindo de si os seus próprios sentimentos. Cada um colocando em si as suas buscas. Então, mesmo que tenhamos a oração coletiva, há um grande quarto onde estão essas consciências e há os micro quartos, ou seja, as consciências individuais. Para que entendamos que nesse momento Deus nos ouve cada um separadamente. Sonda-nos o nosso íntimo, o nosso interior. Essa é a ideia do fechar a porta. E, numa sequência, ele coloca um terceiro elemento. e em silêncio, ora teu pai que está nos céus. Esse em silêncio não quer dizer que não profiramos palavras, não, podemos falar em voz alta, não é isso. O silêncio é o silêncio da consciência, é o silêncio da consciência, porque entramos no nosso quarto íntimo, fechamos a porta e se a consciência estiver em barulho, a oração não terá aquele sentimento necessário. É a hora que buscamos a consciência tranquila, mesmo que sabendo de erros cometidos, mas naquele momento temos que refrigerar a consciência para conversar com Deus. Ele nos conhece mais do que nós mesmos, sabe dos nossos erros, sabe das nossas necessidades. Então, a consciência tranquila é aquele momento de aqui estou com aquele ser que me conhece. Então, percebamos que aqui Jesus coloca três atitudes, como o que? é um preparo. Entra no teu quarto, fecha a porta, silencie-se e aí ora a teu Pai que está nos céus. Vejam a estrutura da frase. Tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, em silêncio, ora a teu Pai que está nos céus. E o Pai que tudo vê secretamente te recompensará. Muito simples. Muito simples. Mas ele continua chamando atenção, dizendo, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que pelo muito falarem é que serão atendidos. Aqui, Jesus está nos mostrando que as palavras sejam mentais, sejam verbalizadas. As palavras precisam refletir o sentimento. Então, não precisa articular muitas palavras, não precisa daquelas orações extensas que a própria pessoa se perde no contexto das palavras. oração, a palavra, é aquilo que sai do coração. Certa vez, eu já disse isso em outras lives, eu fazia uma palestra em São Roque de Minas, uma cidadezinha belíssima, cidadezinha porque é pequena, belíssima, na Serra da Canastra, lá onde nasce o Rio São Francisco. eu fazia uma palestra e falava justamente sobre a oração e um senhor levantou a mão, levantou o dedo e disse, posso dizer como que eu rezo? Eu disse, claro, fica à vontade. E ele disse assim, olha, eu rezo da seguinte maneira, quando eu vou me deitar, eu sento na cama e falo assim, ô Deus, negovéio está aqui, viu, e durmo. Essa é a minha oração, disse ele. e eu ouvi aquela fala e fiquei pensando a profundidade daquela expressão. Quando ele dizia, ô Deus, negovéio está aqui, viu, ele estava dizendo assim, Deus, eu vou dormir, se o senhor precisar de mim, é só me chamar, eu estou aqui. Veja o grau de entrega dessa oração, em vez de dizer, Deus, eu estou aqui, viu, ou seja, não se esqueça de mim, ele estava dizendo, eu não me esqueço do senhor. Uma oração simples, fim do dia, como quem diz, Deus, eu vou dormir, porque é fim do dia, se o senhor precisar de mim, me chame, estou aqui. Então, vejamos que as palavras, elas dizem, quando refletem o sentimento. Então, não precisamos de articular frases, digamos, bem elaboradas, não precisamos buscar palavras rebuscadas, não precisamos de uma estrutura gramatical, nós precisamos de um sentimento, puro e simples um sentimento, é o que agrega a prece, não é pela quantidade de vezes, se eu oro uma vez no dia, ou oro dez, o que interessa é o sentimento que está ali, quantidade não exprime qualidade, diz-nos os benfeitores, o que importa não é orar muito, é orar bem, vejam, orar bem, o que é orar bem? Sentimento, é esse sentimento, de elevar o pensamento ao Criador e depositar a confiança nele, o benfeitor Emmanuel, ele diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas, fé é uma relação direta, criatura, criador e se expressa essa confiança algumas vezes na oração, eu digo algumas vezes porque a fé pode ser expressa em diversas outras atitudes que não só na oração, mas é importante isso, e eu me lembro aqui da música de Gilberto Gil que ele captou bem, isso que Jesus ensinou, a música Se Eu Quiser Falar Com Deus, se nós observarmos a letra dela, ela reflete claramente isso que está aqui colocado, ele diz Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, vejam que coisa bonita, tenho que apagar a luz, limite, tenho que calar a voz, é o interior, tenho que encontrar a paz, consciência, tenho que desatar os nós, dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, vejam que expressão, desatar os nós, aquilo que nos afoga, aquilo que nos oprime, a correria, então ele diz desatar os nós, dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, vejam, depois ele diz, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo, nus, ou seja, nos abrir para o Criador, nos mostrar inteiramente ao Criador, ter a alma e o corpo, nus, porque Deus nos vê como nós somos, diferentemente das outras pessoas que nos veem como nós nos mostramos, mas Deus nos vê como nós somos. Então, é importante nós percebermos que a oração ela vai além de palavras. Os benfeitores nos falam, a questão 659 do livro dos espíritos, que orar é pensar em Deus, é aproximar-se de Deus, é pôr-se em contato com Deus, pensar em Deus, entrar no quarto, aproximar-se de Deus, fechar a porta, pôr-se em contato, falar com Deus, pôr-se em contato com Deus, orar. diz-nos que a oração é aquela verdadeira, é aquela ditada pelo coração. Então, Simão, eu não posso ler uma oração que me deram? Sim, claro que pode, desde que não seja uma leitura, seja uma reflexão, palavra a palavra, como nós veremos a seguir, refletindo sobre o Pai Nosso, sobre a oração dominical que está aqui, nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 9. Podemos recitar uma prece decorada? Podemos, desde que sejam decoradas as palavras, mas não decorados os sentimentos. Que cada palavra que eu proferir, eu entenda o seu teor e tenha o sentimento. Então, sim, podemos ler uma oração? Sim. Podemos recitar uma oração? Sim. Mas é preciso que a sintamos. Antes de verbalizá-la, leiamos, entendamos o que está escrito, sintamos o que sai daquelas letras. E aí, sim, vamos lê-la em voz alta para todas as pessoas? Ótimo. se guardarmos na memória, também podemos recitar, mas recitemos com conhecimento de causa, ou seja, já tendo meditado naquelas palavras. Que não seja apenas maquinal, que nós não rezemos maquinalmente. horário para oração. Qual é o horário para se fazer oração? Não é o horário de relógio, é o horário do meu interior, quando eu quiser. Quando eu me sentir naquele quarto íntimo, quando eu fechar as portas e quando eu me silenciar, como diz a letra da música de Rodrigo Bércio Gil, quando calar a voz. Então, não há um horário adequado. Ah, mas o horário das 18 horas é mais forte. O horário das 6 da manhã, o horário da... O horário é aquele, é aquele, que nele eu possa entrar no meu quarto, fechar a porta e em silêncio orar. Há as pessoas que gostam de orar pela madrugada para sentir aquele silêncio externo até mesmo. Ótimo, ótimo. Há pessoas que oram no trânsito quando estão indo para o trabalho. Eu até faço isso. Quando estou saindo de casa e indo para o trabalho dentro do carro, eu oro. Vou ali orando dentro do carro, obviamente prestando atenção, que é outro aspecto. Precisa fechar os olhos para orar? Não. Não é necessário. Pode-se olhar com olhos abertos, fechados. O que interessa é o coração aberto. As pessoas optam pelos olhos fechados porque, talvez, creio eu, facilite a concentração. Mas, não há nenhum problema em orar com olhos abertos. o que não pode fechar, o que não pode ser fechado é o coração, é o sentimento. A oração tem que ter o sentimento aberto, totalmente aberto. Esse é o ponto. Então, horário, local, cada um tem o seu, desde que possa entrar no seu quarto íntimo, estabelecer os limites, silenciar a consciência e orar. Essa é a lógica. Postura, já disse, em pé, sentado, deitado, da forma que quiser. Desde que no quarto íntimo, limite estabelecido, silêncio de consciência. Gesticular, pode, não deve, não deve, fique à vontade. Deus não impõe nada que seja postural, senão a postura íntima. Só isso. Que, aliás, também ele não impõe. E aí, segue Jesus dizendo, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe de que tem desnecessidade antes que lhe o peçais. É importante essa frase, porque muitas pessoas dizem, mas Jesus disse que Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo que nós peçamos. Então, não precisa orar. Muitos dizem assim. A oração não é para lembrar a Deus. A oração é um ato de consciência da nossa pequenez diante de Deus. orar pedindo aquilo que Deus sabe que precisamos, orar pedindo é o ato da humildade. É quando nós ali estamos nos reconhecendo que sem o Criador, sem Deus, nós não crescemos. Por maior que tenhamos forças próprias, elas precisam da brisa divina. Então, quando nós nos colocamos contritos para orar, estamos nos colocando na posição da criatura que busca o Criador. O Criador sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que nós desejamos, mas nem tudo que nós desejamos, nós precisamos. Então, aquilo que nós precisamos nunca nos faltará, mas nem sempre o que nós desejamos, nós precisamos. Isso veremos depois, quando formos estudar a solicitude pela vida. Quando ali Jesus diz, não vos preocupeis com o que há vez de vestir, pelo que há vez de beber, pelo que há vez de comer, pois meu Pai bem sabe que precisais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e essas outras coisas ser vos acrescentadas. Nós falaremos disso numa outra live, mas isso serve para que nós entendamos que o que nós pedirmos que for necessidade, nós teremos, mas nem sempre os nossos desejos são nossas necessidades. Grande parte dos nossos desejos são necessidades fictícias, não são elementos primordiais para nossa existência. Então, quando nós nos colocamos como pedintes, nós estamos nos colocando numa posição de humildade, sabendo que Deus sabe do que nós queremos e sabendo que Deus sabe que nós sabemos que Ele sabe. Mas nos colocamos ali como quer dizer Senhor, embora eu saiba que o Senhor sabe mais do que eu, do que eu necessito, eu peço, eu externo para mim mesmo, o meu sentimento. Essa é a ideia. Então, por isso, não devemos deixar de orar porque Deus sabe o que precisamos. A oração não é por causa dEle, a oração é por nossa causa. A oração não é para que Deus nos perceba, é para que nós o percebamos, porque nós é que nos afastamos dEle. A essência divina sempre estará conosco, mas vezes há que nós nos afastamos dEle. Então, a oração é o caminho de retorno, é aquele caminho de voltar para Deus. Por isso, vi aqui que a Silmara colocou religare, por isso, a oração é um processo religioso, no sentido de religação, a palavra religião vem de religione, do latim religare, que significa ligar de novo. Então, a oração, esse elemento religioso e não de religião, esse elemento religioso que nos religa ao Criador. Por isso, mesmo ele sabendo do que nós necessitamos, a oração é essa religação, porque o dia a dia, esse atabalhamento da nossa vida, aliás, que nós colocamos na nossa vida, muitas vezes nos distancia do Criador, muitas vezes agimos egoisticamente, interesseiramente e não interessadamente, muitas vezes agimos pensando só em nós, e cada vez que assim fazemos, nós nos distanciamos, e quando nós fazemos a oração e voltamos nessa contrição, nós vamos voltando para aquele caminho, é como aquela passagem de Bartimeu, enquanto cego estava à beira do caminho, quando lhe foi restituída a visão, o texto diz que ele passou a seguir a Jesus pelo caminho, então há momentos que nós ficamos à margem do caminho, e a oração esse aclarar da consciência nos traz de volta ao caminho, e aí segue Jesus dizendo assim, portanto, veja a partícula conclusiva, portanto, vós orareis assim, e aí ele nos vem trazendo a oração do Pai Nosso, a oração que ele nela coloca todos os elementos que ele havia dito, é uma oração que nós muitas vezes a recitamos, porque a decoramos, mas vamos aqui meditar nela, vamos observar o que tem o Pai Nosso, o que ali de fato está acontecendo, para nós entendermos a profundidade dessa prece, vejamos, o primeiro elemento, a primeira estrutura, Pai Nosso que estás nos céus, pensemos só nessa estrutura, quais palavras temos aqui, temos um substantivo, Pai, temos um pronome possessivo, Nosso, temos uma localização, no verbo estar, e temos o lugar, céus, primeiro pensemos assim, Pai Nosso que estás nos céus, ou estás nos céus, depende se estamos usando a segunda pessoa do singular ou a segunda do plural, Pai Nosso que estás nos céus, Pai o que que é pai pai só existe pela condição da existência dos filhos, então pai é aquele que tem filhos, e aqui pai poderia ser mãe, mas temos que lembrar que ali na época era uma estrutura patriarcal e acabou dando-se essa conotação masculina, mas Deus não é masculino feminino, Deus é Deus, que até dispensa o artigo o Deus, a Deus, não, Deus, é tão singular essa palavra, esse substantivo, que ele dispensa artigo, nós não dizemos o Deus está aqui, nós dizemos Deus está aqui, Deus é, não é o Deus, então vejamos que ali ele, a própria palavra tira qualquer condição de gênero, Deus, mas na forma patriarcal e também era importante entender porque Jesus usava a palavra pai, porque lá aquela época e até hoje, o nome de Deus não é pronunciado, é um nome impronunciável, então eles o chamam por senhor, por exemplo, El Shaddai, o senhor todo poderoso, El Orrin, o senhor é o senhor, e Jesus em vez de usar o termo senhor, que exprime uma submissão, ele usava a palavra Abá, Abá significa papai, paizinho, Abá, então Abacurã, o pai nosso, então ele usava essa expressão, por isso vem a figura pai, então pai, e aí vem um ponto importante nessa frase, pai nosso, o que é nosso? O pronome possessivo nosso está dizendo que esse pai é nosso, e quando falamos nosso, significa que todos os filhos de Deus são irmãos, ao dizer pai nosso, eu estou dizendo que sou irmão de todos, e aí vem uma pergunta, eu trato todas as pessoas como irmãs? Pensemos, tratamos todas as pessoas como irmãs? Não, se não tratamos todas as pessoas como irmãs, como dizer pai nosso? Percebamos que se não tivermos o sentimento que combine com o pronome nosso, não dá nem para seguir a oração, porque já no começo eu não estou cumprindo aquilo que estou falando, pai nosso, e eu não trato todas as pessoas como irmãs, é como se eu estivesse dizendo, pai meu, ou seja, eu sou filho único, mas não sou, todos nós somos filhos de Deus, então já no início da oração está o ensinamento para que nós nos olhemos todos como irmãos, como filhos do mesmo pai, sem distinção, sem acepção de pessoas, vejamos, se assim é, talvez nós não consigamos nem continuar a oração, porque eu não estou fazendo o primeiro elemento dela, olhando as pessoas e sentindo as pessoas como filhas do mesmo pai, tratando-as e sendo por elas tratado como irmãos, então percebamos a importância desse pronome possessivo nosso, observamos, observemos aliás, nosso, pai nosso, é como se eu dissesse assim, Deus, todas as pessoas eu as trato como irmãs, e segue a oração, pai nosso que estás nos céus, plural, não é pai nosso que está no céu, não é singular, é plural, pai nosso que estás nos céus, por que no plural? Deus, na estrutura teodisséica, Deus é onipresente, o que é onipresente? Está presente em todos os lugares, então todos os lugares são céus, céu não é um lugar, inferno inferno não é um lugar, céu é qualquer lugar onde estamos com a consciência tranquila, céu é qualquer lugar que podemos encontrar Deus, então por isso está no plural, céu no plural, céus, como que Deus está em todos os lugares, porque senão ele não seria Deus, ele perderia um dos elementos, dos atributos, que é a onipresença, por isso o singular, desculpe-me, o plural, e não o singular, onde nós estivermos com a consciência tranquila, será o céu, até no inferno se existisse um lugar, inferno é esse estado de consciência, que estaremos tanto aqui, vivos na matéria, como vivos fora da matéria, então por isso céus, dizendo Deus está presente em todos os lugares, pode até não ser sentido em todos os lugares, mas está presente em todos os lugares, em tudo pulsa o coração de Deus, seja no olhar para uma natureza, seja no olhar para uma pessoa, todas as pessoas são uma expressão divina, versículo 27, capítulo primeiro, do livro Gênesis bíblico, e Deus criou o homem, o homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou, a semelhança de Deus os porque todos nós trazemos a essência daquele que nos criou, os elementos, então enxergamos Deus nas pessoas, em quaisquer pessoas, mas há pessoas que são más, mas tem a essência divina, porque elas podem se transformar em pessoas boas, e só podem se transformar em pessoas boas, porque trazem a perfectibilidade, a perfectibilidade é uma característica que advém da perfeição que é Deus, somos perfectíveis, podemos nos aperfeiçoar, mas só enxerga Deus nas pessoas, aquele que traz puro coração, é o que está nas bem-aventuranças, que nós já analisamos aqui, a bem-aventurança número 6, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, então aqui, céus no plural, é justamente para indicar que não buscaremos Deus lá ou aqui, nós buscaremos Deus aqui, ou seja, dentro de nós, o reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus está entre vós, disse o Cristo, qualquer lugar, por isso plural, Deus não está encarcerado entre paredes, para encontrar Deus, eu não preciso entrar em algo físico, eu preciso apenas entrar em mim mesmo, na minha consciência, e aí sim, quaisquer lugares serão céu, e segue, santificado seja o teu nome, aí precisamos de uma busca gramatical, santificado seja, o verbo ser aqui, está conjugado no presente do subjuntivo, por isso temos essas formas, indicativo, subjuntivo, imperativo, quando é presente do indicativo, é uma oração que ocorre, é um fato, desculpe-me, que ocorre, santificado é, ocorre, santificado é, pronto, o teu nome, mas santificado seja, o que é o presente do subjuntivo? é um indicativo de uma ação que pode ocorrer, que tem certa dependência de algo, então, quando dizemos santificado seja o teu nome, nós não estamos dizendo que o nome é santificado, nós estamos dizendo que nós é que santificaremos em nós o nome dele, por isso está no presente do subjuntivo, por isso é seja e não é, santificado é o teu nome, isso não tem dúvida, o nome de Deus já é santificado por si, mas quando se coloca no presente do subjuntivo, que seja, quer dizer, que eu seja, que tu sejas, que ele seja, quando se coloca no presente do subjuntivo, é para dizer que vai depender, para eu santificar o nome dele em mim, vai depender das minhas ações, por isso o presente do subjuntivo, o presente do subjuntivo, a forma subjuntiva, ela é uma forma de um ato que pode ocorrer dependendo de circunstâncias, então aqui, como pode ocorrer a santificação do nome de Deus em mim, dependendo das minhas ações, porque o nome de Deus é santo por natureza, por isso é santo, presente o indicativo, agora quando dizemos santificado, seja, eu estou dizendo que eu vou santificá-lo em mim, e para santificá-lo em mim depende das minhas ações, por isso o presente do subjuntivo, então veja que coisa importante, eu volto, eu sempre digo isso aqui nas minhas lives, é importante nós interpretarmos, mas seguindo a estrutura que foi escrita, não ficamos inventando coisas, a estrutura está dizendo isso, por que então que não pôs no indicativo, no presente do indicativo, porque não está se falando do santo nome de Deus, está se falando das minhas atitudes para que em mim se santifique o nome de Deus, em mim, para que as pessoas vejam em mim o Criador, para que as pessoas vejam em mim Deus, eu preciso santificar esse nome por meio das minhas atitudes, por isso santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino, e aí vamos perceber venha o teu reino, é como se nós ficássemos parados esperando o reino chegar, mas se nós observarmos, capítulo 13 do evangelho de Mateus, se nós observarmos como Jesus explica o reino de Deus, com aquelas parábolas do reino, chamando atenção para a interioridade, nós perceberemos que se vem a nós o teu reino, na verdade é ecloda o reino, porque o reino de Deus está em nós, aí vemos o quanto que é importante a dependência dessa frase com a anterior, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o reino de Deus está em nós, como que ele aflora pelas minhas atitudes, pela minha forma de sentir, pela minha forma de agir, perceberam que as orações, as frases, melhor dizendo, elas estão alinhadas, Jesus não abria a boca para jogar palavras ao vento, tudo em Jesus era ajustado, gente, tudo que Jesus falava tinha um propósito, porque senão ele não era um mestre, um mestre dá valor às palavras, não joga palavras fora, então tudo em Jesus é alinhado, e o Pai nosso é alinhado por completo, então vejamos, venha o teu reino, é como se disséssemos, o reino de Deus sai por mim, não de mim, por mim, porque o reino de Deus está dentro, então vejamos, santificado seja, dependendo das minhas atitudes, e essas atitudes permitem que o reino de Deus ecloda, porque o reino de Deus, dizia o Cristo, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está entre vós, está conosco, é uma questão de perceber esse reino de Deus, e é lógico, se somos a imagem de Deus, não fisicamente, por óbvio, é porque temos a essência divina em nós, o reino dos céus, o reino de Deus, então, venha o teu reino, entendamos, sintamos esse reino que já está dentro de de nós, coloquemos-lo para fora, como Marcos diz muito bem aqui, Marcos, o reino dos céus é a obra de Deus no coração do homem, perfeito, perfeito, então, entendemos bem, vamos pegar as quatro estruturas, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e aí vamos para outra estrutura, faça-se a tua vontade, assim na terra, como no céu, veja que céu aqui está no singular agora, veja que no início, nos céus, plural, aqui agora, terra e céu, singular, perceberam que as palavras ditas por Jesus são ajustadíssimas, quando está dizendo de localização de Deus, é qualquer lugar, nos céus, mas aqui, faça-se a tua vontade, assim na terra, como no céu, coloca no singular, porque aqui são duas dimensões, a dimensão espiritual, a espiritualidade, a sacralidade e a vida terrena, terra e céu, espírito, matéria e espírito, mostrando-nos que a lei de Deus se faz na terra, aqui onde vivemos, e no plano espiritual, a lei de Deus é única, a lei de Deus se aplica na terra ou na espiritualidade, a lei de Deus regula as duas dimensões da existência humana, a material e a espiritual, tal qual Jesus disse a mulher samaritana, Deus é espírito, e um espírito que se manifesta na vida material, se manifesta na vida espiritual, por isso aqui terra e céu singular, e não plural, porque aqui está se falando agora onde estamos, a lei de Deus se aplica, para onde iremos, a lei de Deus se aplica, por isso singular, a tua vontade se faz nos dois planos da nossa vida, o plano material, o plano espiritual, belíssimo, não é? Jesus era mestre, é ainda, mestre, tudo ajustado, sigamos, e ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, olha que beleza dessa frase, aqui começam os pedidos, e vejamos os verbos, o verbo dar, está sendo conjugado no imperativo afirmativo, todos os pedidos estão no imperativo afirmativo, dá-nos hoje, dá, imperativo afirmativo, quando usamos o imperativo afirmativo, quando pedimos algo com muita força, ou quando damos ordem, no nosso caso aqui ninguém dá ordem a Deus, então aqui é um pedido forte demais, um pedido forte por quê? Porque ele é sustentado pela fé, a certeza em Deus, dá-nos, imperativo afirmativo, mas há um detalhe, o pão nosso de cada dia, o que que significa essa expressão? A vida, o nutriente para a vida, mas tem um detalhe, dá-nos hoje, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, ele está mostrando que a temporalidade, o momento presente, hoje, não é o pão nosso de cada dia, todos os dias, é o hoje, e há pessoas que eu já ouvi quando oram, uns oram assim, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre, sempre não está na oração, porque o hoje é a nossa atitude, nós produzimos o pão com os ingredientes que Deus nos dá, a livre, 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 mascarenhas, livre mascarenhas, ela fala aqui do pedido, é veemente, ela fala súplica, correto, uma súplica, veja, os ingredientes para o pão, Deus nos dá, o pão nós fabricamos, e é o pão de cada dia, somente hoje, para mostrar a importância do hoje, a importância do hoje, Lívia, valeu, a importância do hoje, quantos desprezos nós temos muitas vezes pelo hoje, deixando para amanhã, aquilo que poderíamos ter feito hoje, na carta de Paulo aos Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, tem um trecho muito importante, ele diz assim, irmãos, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, olha que interessante essa frase, irai-vos, mas não pequeis, podem ficar nervosos, mas não agridam ninguém, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixa o sol se pôr, não deixa o dia acabar com você com raiva, com você nervoso, ele está dizendo que não devemos acumular as coisas para resolver depois, o que puder ser resolvido hoje, resolvamos, para que amanhã não fique os problemas de amanhã e de hoje, como disse o Cristo, veremos também aqui em outra live, basta a cada dia o seu próprio mal, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal, então aqui está dizendo o pão nosso de cada dia, ou seja, o que precisamos para a existência, dê no sol de hoje, ou seja, o amanhã é reflexo da construção que eu fizer hoje, mostrando a importância do presente, passado é conhecido e imutável, futuro é desconhecido, porém imutável, eu posso mudá-lo a partir do meu presente, das minhas ações, então está dizendo que nos dê o discernimento para eu viver bem o hoje, porque vivendo bem o hoje, o amanhã será certo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não é o sempre, hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, ou ofensas, ofensores, tanto faz, aqui é importante nós percebermos a coordenação colocada por Jesus nessa locução assim como dois advérbios, assim e como, advérbio de modo, advérbio de tempo, de comparação, melhor dizendo, advérbio de modo, comparação, assim, como, assim, modo, como, comparação, dois advérbios que nós chamamos de locução adverbial, aqui, ele está criando uma coordenação e dependência, essa estrutura, se analisássemos de forma, como nós chamamos análise sintática, ela seria uma oração subordinada adverbial comparativa, oração subordinada adverbial comparativa, comparativa, porque, elas se subordinam, não há uma sem a outra, não há o perdão das minhas dívidas sem eu perdoar as dívidas que tenho para comigo, então, aqui, fica a subordinação, se fôssemos fazer a análise sintática, seria uma oração subordinada adverbial comparativa, porque temos uma locução adverbial, dois advérbios, ligando as duas orações, falando que a primeira está subordinada à segunda, como assim? Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos ofensores, há uma condição para isso, então, quando assim dizemos, quando assim dizemos, nós estamos dizendo, aceito o reflexo daquilo que eu faço, nada mais é aqui do que causa e efeito, melhor dizendo, ação e reação, perdoa nossas dívidas assim como perdoamos nossos devedores, oração subordinada adverbial comparativa, dois advérbios, locução adverbial, veja, aqui não é aula de português, não é isso, até porque não sou professor de língua portuguesa, mas é preciso que nós entendamos para perceber o que está sendo dito, o que está sendo dito, a nossa língua portuguesa ela é belíssima, é uma das derivadas do latim que guardou a abrangência dessa língua mãe, a língua latina, então ela trouxe possibilidades várias para entendermos, e aqui então coloca claramente essa estrutura, subordinação, oração, subordinada, adverbial, comparativa, sem uma não há outra, então aqui nós estamos dizendo claramente que aceitamos a lei de ação e reação, que essa ideia do perdão depende de mim e não do criador, porque o criador não precisa perdoar, só existe perdão quando há ofensa, e quem de nós é capaz de ofender a Deus, aliás, se Deus se ofender com alguém ou com qualquer coisa, Deus não seria Deus, então Deus não precisa perdoar, nós é que precisamos nos perdoar, perdoando também as demais pessoas, entendeu? Aqui a Lúcia pergunta, por que a Igreja Católica diz perdoar nossas ofensas? Não há nenhuma diferença, Lúcia, ofensas, dívidas, aqui é porque trouxe uma tradução literal do termo grego para dívida, endividamento, mas aqui o sentido não é etimológico, seria um sentido semântico, e no sentido semântico, dívida seria equiparada a ofensa, então para que haja o perdão tem que haver ofensa, então não há nenhum desvio em se falar ofensa ou dívida, e aliás, aos espíritas, Kardec teve um cuidado, se olhar lá no capítulo 28 do Evangelho Segundo Espiritismo, quando ele fala do Pai Nosso, ele coloca as duas expressões para ser analisadas, quando ele analisa o Pai Nosso, ele coloca lá, perdoai as nossas dívidas, perdoai nossas ofensas, ele põe as duas, então é uma questão semântica, não é uma questão, digamos, etimológica, se buscarmos a tradução etimológica, ou a tradução literal, ficaria dívida, mas é preciso entender o aspecto semântico da palavra, e na semântica ofensa, então perfeitamente ofensa ou dívida, é que aqui no texto que eu estou lendo está dívida, por isso li dívida, mas caberia tranquilamente ofensa, se olharmos as Bíblias católicas estarão ofensa, que não há nenhum problema, ofensa ou não, essa Bíblia que eu sigo é uma Bíblia protestante, tradução de João Ferreira de Almeida, então tem uma outra característica, mas aqui é só uma questão semântica, nada de, nada de, de fundo, só de forma, mas voltando, o importante é perceber que essa questão do perdão não é angariada, é construída, porque, veja, para eu perdoar alguém, esse alguém tem que ter me ofendido, se ele não me ofendeu, não há porquê existir perdão, pode até falar me perdoe, eu vou dizer de porquê, não vou perdoar, não teve ofensa, agora eu me ofendo porque eu estou no nível da outra pessoa, Deus não se ofende porque ninguém está no nível de Deus e Deus nunca estará no nosso nível, porque senão ele deixa de ser Deus, então não é uma questão de Deus perdoar, Deus nos oportuniza as condições para que nós nos perdoemos, aqui a questão é para estabelecer um critério de julgamento, nós julgamos as pessoas e seremos julgados, por nós mesmos, porque julgamos as outras pessoas daquele jeito, é aquilo que Jesus dizia, que também vamos estudar no sermão do monte, com a medida que medir, diz o vosso próprio, servos a medida também, não é que alguém que Deus vem nos medir pela medida que nós fazemos, é porque o critério que eu uso para os outros não pode ser diferente do que eu uso para mim, porque se eu usar um critério para mim diferente dos outros, há uma injustiça, há uma falta de equidade, então aqui é preciso entender essa chave do Pai Nosso, é justamente esse ponto, é justamente essa oração subordinada adverbial comparativa, perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos ofensores, e é uma frase rica, dois adverbios juntos, assim como, dois adverbios juntos, uma frase rica, e chama atenção, porque na sequência, Jesus vai, de tudo que ele explicou no Pai Nosso, ele vai chamar atenção para uma coisa só, que é o versículo 14, ele diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará, então aqui está a chave de todo o Pai Nosso, e segue, e não nos deixeis cair em tentações, as tentações sempre surgirão, são as provas existenciais, o que nós pedimos a Deus quando dizemos no Pai Nosso, não nos deixeis cair ou não nos deixes cair em tentação, é o discernimento, é conseguirmos ter o discernimento para saber separar o conveniente do inconveniente, o certo do errado, viveremos sempre em tentações, se nós olharmos a carta de Tiago, uma carta só, se olharmos a carta de Tiago, lá no início ele diz assim, bem-aventurado o varão que passa pela tentação, pois passando ruma-se para Deus, ou seja, bem-aventurado aquele que vence as provas, e estamos em provas todos os dias, todos os momentos, provas diversas, provas no campo do sofrimento, no campo da alegria, provas no campo da pobreza, miséria, no campo da riqueza, são provas, aqui, a Lê, Lima, Alessandra Lima, ela diz assim, tudo posso, mas nem tudo me convém, sim, é uma fala do Paulo de Tarso que ela bem coloca aqui, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém, tudo me é lícito, porém nem tudo me edifica, veja essa segunda parte da fala do apóstolo Paulo, tudo me é lícito, nem tudo me edifica, então, se a chave é me edifico ou não, as provas, eu vou vencê-las ou não com esse raciocínio, isso me edifica, ou seja, me torna melhor, me faz crescer, é a pergunta, então, ele diz, não nos deixeis, e não nos deixeis cair em tentação, ele não diz, não cria tentação, ela existirá, estamos no mundo, de provas e expiações, cabe-nos o discernimento, e é aqui que está sendo pedido isso, o discernimento, e aí ele encerra dizendo, mas livra-nos do mal, aqui há um ponto a observar, esse mas que está aqui, não é uma conjunção adversativa, o mas, ele pode ser, na grande maioria de vezes, conjunção adversativa, e pode ser conjunção aditiva, aqui o mas está na forma de conjunção aditiva, ele substitui o i, o e, ou nós aqui, o i, é como se ele dissesse, e livra-nos do mal, então, nem todo momento que se põe o mas, ele é uma conjunção adversativa, aqui ele é uma conjunção aditiva, raramente ele entra, como conjunção aditiva, mas é, principalmente quando vem, por exemplo, com uma forma, com uma forma adverbial, vem junto ao também, mas também, quer dizer, e também, então aqui, o que é a frase, não nos deixes cair em tentação, e livra-nos do mal, mas, não é conjunção adversativa, nesse caso, é uma conjunção aditiva, então, vejamos aqui, a riqueza, do Pai Nosso, o quão rico, foi esse Pai Nosso, não poderia ter sido dito, por outra pessoa, senão o Cristo, não, não poderia, ter algo mais conciso, e ao mesmo tempo, mais amplo, do que essa estrutura, do Pai Nosso, por isso, é uma oração, que precisa ser, meditada, entendida, sentida, e proferida, se não sabemos, ah, mas eu não sei criar palavras, ore o Pai Nosso, meditando em cada estrutura da frase, percebamos a beleza, eu não tenho a capacidade de extrair tudo que está no Pai Nosso, isso que eu extraí aqui, está limitado ao meu, ao meu, ao meu, raso conhecimento, rasa capacidade interpretativa, imagina, pessoas que, tem uma amplitude maior, de raciocínio, quantas coisas mais, não retirariam, do Pai Nosso, imagina, se Jesus estivesse, ele mesmo, explicando o Pai Nosso, daria um livro, creio eu, daria um livro, creio eu, então, esse é o nosso estudo de hoje, ou foi o nosso estudo de hoje, estudar esses, esses, itens, do versículo 5, ao 13, do capítulo 6, do Evangelho de Mateus, meditar na oração, pensar mais na oração, e orar o Pai Nosso, com sentimento, meditando nessas palavras, até avancei, uma hora e doze, eu disse que nós iríamos, no máximo, uma hora e quinze, dessa vez, eu quase fui a uma hora e quinze, do nosso estudo, e o próximo domingo, a gente segue, nós temos aqui, vários outros, outros pontos, do Sermão do Monte, que, vejo como importante, nós meditarmos sobre ele, depois vamos falar um pouco, sobre a esmola, sobre o jejum, sobre o Tesouro do Céu, no próximo domingo, a gente trabalha, essas três estruturas, então, agradeço a vocês, pela paciência, pelo companheirismo, de estar aqui comigo, estudando, no amanhã de domingo, mineiramente, falando, que eu gosto sempre, de agradecer, na nossa forma mineira, Deus lhes pague, Deus lhes pague, pela paciência, por esse companheirismo, que tem para, para comigo, aqui nesses estudos, e que tenhamos todos, uma excelente semana, que se inicia hoje, nesse domingo, que tenhamos uma semana, rica, abençoada, e que possamos, ao fim dela, estarmos melhores, estarmos mais serenos, mais realizados, mais tranquilos, perguntaram, se vai ficar gravada, vai sim, eu deixo aqui no Youtube, no Instagram, e deixo aqui também, no Youtube, gravadas as lives, no Youtube, essas de estudo, estão lá na playlist, estudo do Novo Testamento, todas elas, está certo? Então, muito obrigado, fiquem com Deus, e, para o estudo do Novo Testamento, até domingo que vem, se Deus quiser, e para, alguma live, salpicada, em que trago, algumas, respostas, a perguntas, que me chegam, até qualquer dia da semana, muito obrigado, fiquem com Deus.